Eu até podia salvar o Left, mas eu não sei porque diabos ele tem 9 de Liability, se bem que um dos olhos dele tá fora do lugar, ele nem tem um dos dois olhos, e muita gente tá falando também que o Left é o Puppet, eu não sei porquê. Agora, se você que tá me assistindo esse vídeo agora, por acaso sabe, se o Left é o mesmo Puppet, se você sabe o porquê disso, diga nos comentários, certo? Deve ser alguma coisa a ver com o Puppet que em breve eu vou comprar aqui pra pizzaria. Mas, tá, se o Left fosse 0 de Liability, eu até podia salvá-lo, mas não. Não se esqueça do setembro, você quer que eles todos estejam em um lugar. Ah, 4907. Caraca, mano, dá pra... 5.100 e pouco, mas eu acho que não dá pra comprar o Puppet ainda. O jogo do basquete é quanto mesmo que dá pra... 500... 5.000. O Puppet é quanto? É 12.000 e pouco, né? Ah, eu quero comprar o Puppet. Mas tem os animatronics normais, né? Não, Foxy! Por que você? Ah, mano, é sério isso? É sério? Então tá, né? Vou comprar... Vou comprar... Aguenta aí, Chica, que eu já vou te comprar... Hoje mesmo... Eu esqueci que tinha isso! Ha! Eu podia ter comprado o Puppet. Nossa, mas eu sou burro mesmo, hein? Mas pelo menos eu vou comprar mais um animatronic. Ou será que... Eu quero comprar o Puppet. Puppet! Você vai ser meu, pode ter certeza. Só seja paciente. Por enquanto eu vou comprar você. Rockstar Chica. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Como o Netbear... Vamos ver. Tem mais de entretenimento que os outros. Eu vou tirar... Happy Frog. Mr. Ripple. E... Pig Patch. Eu vou colocar... O... O Netbear aqui. Perto do Orville Elephant. Vou colocar o Bonnie aqui. Freddy aqui. No meio tem o Bonnie. E a Chica. Ok. 69 de entretenimento. 22 de segurança. Eu tenho que cobrar o Puppet. Para aumentar a segurança. Acho que era a última propaganda. Que é a história do jogo. Como... Espera aí. É sexta-feira, né? É o quinto dia. Hum. O próximo dia já é o último. Hum. Então eu vou tentar fazer um negócio aqui. Do jogo do carrinho. Que eu quero mostrar para vocês. Que tem a ver com a história do jogo. Quando chegar na última volta, na quarta volta, tem um buraco ali em baixo, ah eu posso bater a vontade, eu só quero estar bem devagar na velocidade para poder ir aonde eu quero ir. Eu estava viajando, eu nem olhei para o carrinho agora, eu estou olhando para a volta para não errar, mas é a última volta mesmo, 1.500, 1.500, 1.500, ótimo, tá bom, agora tem que bater, vai devagar, bater a vontade, tem um buraco ali em baixo, aqui, olha o carro roxo, quem pode ser o purple guy, não sei. Aqui tem um caminho secreto, aqui olha, calma, aqui, eu sou o cara amarelo, como assim, eu sou o, 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 eu, que eu saiba o cara amarelinho, eu era o, quando eu jogava o fã-mate, Day Shift é Freddys, o Old Spore, que era o purple guy que falava, o Dave, quem é você, o carinha verde, é meu pai, Juniors, vamos lá, você sabe que não pode ficar aqui, não faça com que seja mais difícil do que já é, o que você quer dizer com isso, Juniors, será que essa é a minha pizzaria, acho que não, acho que é Fred fazer a minha pizzaria mesmo, se bem disse que Juniors representa criança né, então. Uma casa Muita relação com o Five Nights at Freddy's 4 É Old Sport Vamos entrar na casa logo vai Estilo o Five Nights at Freddy's 4 Peraí, quem tá falando é o Quem tá assistindo TV, não é o meu carinha não É, deixe-o sozinho Essa noite, ele teve um dia agitado Quem? Peraí, essa pessoa que tá assistindo TV É um homem ou uma mulher? A esposa desse cara amarelo? Eu avisei pra não fechar Eu te disse pra não fechar a porta A letra tá em amarelo agora Ou é o meu carinha mesmo Não sei Essa é a minha casa Ele não pode me ignorar Ele não pode me ignorar desse jeito Abre a porta Eu achei Eu encontrei Eu irei do lado de fora Eu encontrei um Um jeito Pelo lado de fora Pegada de coelho Era o É o William Não, eu sou o William Afton Eu acho Ou era o meu Ou era o Michael Afton Que saiu correndo Ele saiu correndo daqui de novo Ele irá voltar Ele irá se desculpar Ele irá se desculpar Quando ele voltar Oba, 200 dólares Bom, a Chico O Freddy, Boa e Chica Estão no palco Eu tenho que esperar o Foxy Ficar normal Tá Vamos ver aqui Candy Cadet Eu quero que você me conte uma história Eu não quero saber se você dá doce Eu só quero que você me conte uma história Que uma das três, né Porque o Candy Cadet conta Três histórias Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story Sua lacaria sem graça Eu vou de novo Só de raiva I am a Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day Every day Candy 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 Me conte uma história Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story Sem graça Meus tokens estão acabando por sua causa Sabe que eu tenho alguma coisa no Prize King? Vamos lá Ah, não ganhei nada Então nem vou tentar Ele é difícil de ganhar alguma coisa É Eu quero tentar ganhar esse jogo do Fruit Maze Fala sério, vai Eu preciso de upgrades Eu preciso ficar invisível Eu preciso de um imã Exatamente Eu preciso ir rápido Porque o meu tempo está acabando Isso Exatamente Isso 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 E aí Isso 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 O que é isso? Eu... Ô coelho, sai daqui o Springtrap. Eu sei que é o Springtrap. Como esse jogo é difícil. Podia ter mais um, né, de fantasma. Dois é muito pouco. Pô, Scott, você é mau vacilão, hein. Odeio ir pra beco sem saída. Oi, de novo Springtrap. De novo beco sem saída. Que raiva. Minha velocidade vai acabar. Eu não vou conseguir. Acabou meu imã. Eu só vou pra beco sem saída, mas que saco. Em 1900. Deve ser as últimas frutas. Será que eu não vou conseguir? Culpa desse coelho. Culpa do Springtrap. Maldito Springtrap. Então eu vou no basquete. Pra ficar mais aliviado. Porque eu vou ganhar 500 dólares. Só olha. Só olha. Não! Errei as duas últimas. Ah! Ganhei 100 dólares. Ganhei. 5 mil. Eu não vou desistir do Candy Cadet. Eu quero que ele me conte uma história. Porque ele dá 5 mil também. Sem contar uma história. Vamos no basquete de novo. Help. Vamos lá. De novo. Aconteceu a mesma coisa. Errei as duas últimas tentativas. Mas que raiva não. Sexta-feira tá sendo... No jogo deve ser sexta-feira a 13 né. Porque eu não tenho essa sorte pô. Não tenho essa sorte de azar. Obrigado. Pelo menos essa chance deu. Estão quase chegando a 100 mil Fast Rating. Ahn... Deixa eu ver as coisas que eu tenho aqui. Porque... Calma aí. Hum... Vamos ver. O Foxy eu sei que não dá pra comprar. Ah, mas é o último... É o último dia. Ah... E agora? Uns... A butcrue... Assim... Não, não tem... ... Eu purchasedo. O Sinal As You Espirito. Porque esse jogo tá militando Não, eu não quero ser fantasma Agora não Eu quero Eu vou matar esse coelho É sério Ima, eu preciso de um imã Por favor, por favor Não é esse caminho É sim É esse caminho sim Tem outro aqui É sério Mas que labirinto mais troll, mano É, eu devia ter pego o fluctasma E eu ficar invisível, né Me salvou, hein E aí Se inscreva no canal Sim São mil novecentos e sessenta pontos Caraca mano Meu último token Deu muita sorte Nossa Então só vamos Concluir essa quinta noite Sexta-feira Nossa mano Que tenso Vamos lá Eu acho que A próxima noite né Que é o sábado É o dia né De fechar A pizzaria Eu acho que não tem mais anúncio Eu acho Não tenho certeza Sai daqui anúncio Obrigado Sai daqui anúncio Eu não quero que vocês apareçam Sai da minha tela do computador Pelo amor de Deus Tá니다 Éh Pelo amor de Deus Éh O â guests Vamos lá Só concluir Essas três últimas tarefas E a gente vai para a última tarefa Logo off